É porque, gente, o lançamento da campanha O Selo Verde ABC, com foco na preservação do meio ambiente, então vamos soltar a reportagem aí, já põe direto, Norminha, solta a matéria da caneca bonita aqui, que aliás, dos copos descartáveis que a gente já mostrou. Sabe aquele velho hábito de usar copo de plástico para tomar água ou aquele cafezinho? Pois é, na Agência Brasil Central ele está com os dias contados. Milton da Silva, conhecido como Pirulito, é servidor do órgão há 37 anos. Atualmente trabalhando no almoxarifado, ele disse que com as novas canecas será o fim do copo descartável na agência. A gente vai substituir pelas canecas. Quem quiser tomar água agora, tem a sua caneca, esse copo sai de cena, não tem mais. É o fim do copo plástico na ABC? Graças a Deus é o fim, não vai ter mais. Quem quiser agora é na caneca de porcelana. Nesta quinta-feira, dia do servidor público, 400 canecas foram distribuídas para os trabalhadores da agência. É a campanha Selo Verde ABC, que tem o foco na preservação ambiental. A apresentadora Michele Buzon garante que vai mudar os hábitos e a partir de agora só irá utilizar a caneca no trabalho. Eu acho essa iniciativa fantástica, ainda mais hoje, que é dia do servidor público, dia 28 de outubro. Então isso é um presente, porque é uma economia para o Estado e também para a natureza, que merece. A gente tem que cuidar da natureza, então a canequinha agora vai ser super bem utilizada. Agora com a canequinha aqui de cerâmica, a gente lava, reutiliza várias vezes, não tem fim. E a gente cuida do meio ambiente e faz economia, lógico. Já o apresentador da Rádio Brasil Central, Josiel Menezes, afirma que a substituição do plástico pelas canecas irá trazer economia e maior preservação do meio ambiente. Eu vejo como uma ação muito positiva de preservação do meio ambiente. A gente sabe que todos os dias, centenas, milhares de copos plásticos são descartados aqui mesmo na ABC. E com essa ação aqui, a gente só tem que parabenizar essa preocupação, porque eu vou utilizar esse copo aqui durante muito tempo, sem precisar descartar, sem precisar fazer com que o meio ambiente seja agredido. A campanha Selo Verde ABC prevê economia de aproximadamente 2 mil copos plásticos por dia, o que corresponde a meio milhão de unidades por ano. É uma iniciativa histórica, sob a liderança do presidente Reginaldo Júnior, fantástica, e serão economizados meio milhão de copos descartáveis. Isso é maravilhoso, isso é um exemplo muito grande, que todo mundo siga esse exemplo, siga o que foi feito. Júnior? É isso aí. A canequinha está entregue, estamos entregando a mão de todos os servidores da Gênesis Brasileira Central. Cada um cuide da sua, até porque é uma responsabilidade, é um patrimônio que a gente está colocando na mão de cada servidor. Que ele tenha o mesmo cuidado que ele tem com a família dele, com a vida dele, também com a canequinha, porque ela também traz vida, traz saúde para todos nós. Obrigado. Obrigado.